A gente se encontrou e... A gente acabou se encontrando lá no hospital e eu fiz a interpretação para este casal. A moça estava vindo há quatro anos para a Curitiba no hospital. E o que aconteceu essa última vez, que foi o dia que eu fiz o atendimento para ela, ela veio, a médica passou para ela, que ela devia fazer alguns exames e o marido também, que era um espermograma e mais alguns exames que ela deveria fazer e tinha algumas regras para ser feita. Ela foi embora, pegou as informações e foi embora, não tinha intérprete. O que aconteceu? Ela voltou para a Curitiba na data marcada e infelizmente, no momento da interpretação, cadê os exames? Ela falou, não entendi nada. Ela foi e voltou sempre, como se ela estivesse indo novamente para vender o conflito porque ela não entendeu nada. Ela não entendeu qual a gente fez o exame, ela não entendeu qual o marido tinha que fazer o exame, então ela não entendeu a situação. E dessa vez que ela veio e eu consegui estragar e atendê-la, ela saiu daqui com tudo muito claro e agora a gente só está aguardando a Elisabeth porque ela tem um período para esse exame e aí ela vai nos chamar combinando o dia que ela vai estar em Curitiba novamente para o atendimento. E daí tudo ficou muito claro. Porque quatro anos ela vindo para a Curitiba, sem comunicação, ela simplesmente estava perdendo seu tempo. E agora eu acredito que daqui para frente o atendimento vai dar certo.